Olá, você telespectador da TV Câmara Mossoró está no ar mais um diálogo e política. Hoje o nosso entrevistado, você já deve conhecer aqui dos trabalhos legislativos e também da Câmara e o nome dele, Petras Vinícius, que é o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo, Petras. Fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais aí para o nosso telespectador. Primeiro, agradecer bem, agradecer a todos que fazem a Câmara Municipal de Mossoró, nosso presidente Laurence, dizer que é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, hoje participando de uma outra forma. Eu geralmente estava na TV Câmara como vereador, hoje como ex-vereador, ativista da causa da inclusão social e também como assessor especial da Prefeitura Municipal de Mossoró. Para mim é uma alegria poder participar, poder conversar, poder trazer aqui também alguns esclarecimentos sobre o trabalho, sobre o que está sendo desenvolvido e sobre o que a gente pensa também em desenvolver na cidade de Mossoró. Petras, como você bem pontuou, hoje você é assessor especial da pasta de assistência social e cidadania. Eu queria que você falasse um pouquinho como é o trabalho nessa pasta, quais as competências aqui no município? Olha, a assessoria especial, como ela já diz, é uma assessoria para estar junto, auxiliando, buscando criar políticas públicas, contribuir numa questão técnica. Na secretaria, eu estou lotado na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que temos como secretário Erson Atécio, um quadro qualificado da UERN, uma pessoa comprometida, uma pessoa competente e que está com muita disposição, se Deus quiser, para que a gente possa, sobre a orientação do prefeito Alisson, fazer um grande trabalho na cidade de Mossoró. Então, assessoria especial, muita gente, inclusive, quando fala assessoria especial, porque como eu tenho um trabalho de anos e anos, uma ligação muito forte com as associações, com as pessoas com deficiência, as pessoas ligaram logo, que é uma assessoria especial de políticas públicas para a pessoa com deficiência. E, na verdade, a assessoria especial, ela abrange toda a secretaria, toda a política que é desenvolvida na secretaria. Agora, como, claro, a gente atua durante muito tempo nessa área da inclusão social, as pessoas fizeram e fazem uma referência, o próprio prefeito, ele diz, Petras, eu quero que você possa me ajudar, porque eu quero fazer com que Mossoró seja a referência, o meu desejo é que Mossoró possa ser destaque, a gente possa trabalhar todas as secretarias, não é uma secretaria específica, eu estou lotado na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, mas a gente está fazendo trabalho com todas as secretarias por orientação do prefeito Alisson, e eu quero agradecer a todos os secretários, a todos os funcionários, a todas as pessoas, porque eu acredito muito no trabalho em equipe, no projeto, no todo, porque quando as engrenagens, todas estão trabalhando em comum desenvolvimento, as coisas evoluem, as coisas crescem. E eu tenho sentido muito esse desejo, eu tenho sentido muito essa vontade de que as coisas avancem, de que a política pública para a área da inclusão e também no todo, no cuidado com as pessoas, porque quando a gente fala em inclusão, não só é as pessoas com deficiência, a inclusão passa pelas pessoas em situação de rua, a inclusão passa pelas políticas públicas para a população LGBTQI+, a gente passa também por todas aquelas pessoas que muitas das vezes vivem invisível, e não é invisível só para o poder público não, a gente costuma sempre dizer assim, hoje mesmo numa reunião que eu tive na UERN, na minha fala eu disse, olha, muita das políticas públicas, muito dos problemas sociais, muito de tudo que a gente vive, das mazelas que a gente vê, infelizmente a sociedade de hoje, elas são provocadas pela ausência não só do poder público, mas nossa enquanto ser humano, nossa enquanto parte de um processo de um mundo que precisa ser melhorado desde uma participação popular, desde a empatia que eu devo ter a respeitar a vaga que a pessoa com deficiência tem, que é lei, que muitas das vezes está sendo cumprida, que muitas das vezes o poder público colocou e marcou aquela vaga da pessoa com deficiência e eu não respeito. Então como eu exijo que algo seja feito se eu não faço a minha parte? O poder público ele tem obrigação, ele deve ser comprometido, ele deve ouvir, dialogar e apresentar solução, mas a gente precisa entender que a verdadeira inclusão ela passa por todos nós, então eu estou hoje a assessor especial da Prefeitura Municipal de Mossoró, estive vereador da cidade de Mossoró, ocupei outros cargos, tanto no executivo quanto no legislativo a nível municipal, estadual e até federal, eu estive também na Câmara Federal, agora recentemente fiquei um tempo sem cargo, fazendo o trabalho que eu gosto de fazer junto com as instituições, me movendo porque eu costumo dizer que eu sou igual a bicicleta, se eu parar eu caio, eu sou movido pelo sentimento e pela vontade de transformar a vida das pessoas, porque quando eu transformo a vida das pessoas eu transformo a minha vida, quando a gente faz, e eu costumo dizer muito isso, todos nós podemos tocar a vida de alguém, todos nós podemos fazer algo por alguém independente do lugar que a gente esteja ou do cargo que a gente ocupe, então eu graças a Deus, agradeço muito a Deus pela experiência de ter passado altos e baixos da minha vida, de ter ocupado cargos e não estar em cargo algum, porque em todos esses lugares eu aprendi muito, teve momentos que eu precisei voltar para o início, para poder entender sobre humildade, para poder entender sobre o espaço, o meu espaço no mundo e sobre qual é a minha missão, e que toda missão tem seus desafios, tudo na vida tem o ônus e o bônus, e a política, né, porque nós somos seres políticos, não está distante disso, e um bom político, um político que é comprometido com as pessoas, e um político que tem vontade de fazer a transformação, ele vai ser cada vez mais esse político, quando ele tiver a humildade de ouvir, construir junto com as pessoas. Verdade. Petras, a gente sabe, né, que acompanha a sua trajetória, que você está envolvida aí, desde muito novo, desde a escola, né, com pautas de políticas públicas, inclusive, eu ia perguntar a você, se você acha que hoje, atualmente, a inclusão deixou de ser uma bandeira política para ser uma bandeira de vida mesmo, sua, da sua trajetória. Isso, com certeza, tanto que, estando no cargo ou não, a gente continuou fazendo isso, e as pessoas perguntam muito, Petras, você tem algum autista em casa, porque você fala tanto em autismo? Não tenho, até hoje, que eu saiba, na minha família não tem, né, pode ser que tenha nascido alguém que ainda não tinha o diagnóstico, ou, mas, até hoje, eu não tenho ninguém na minha família, mas se tornou algo, que naturalmente foi, eu estou citando o caso do autismo, né, mas existem tantas outras deficiências, e eu vou, né, dizer o que a ironia do destino me fez chegar. Para mim, né, naturalmente isso, com os trabalhos que a gente fez, com os altos e baixos da vida, com as narrativas que a gente escuta diariamente, com a vivência, porque eu sempre disse uma coisa, e quando eu era vereador, dizia muito isso, como é que eu vou construir um projeto para alguém se eu não escutar o interessado? Igual como muitas das vezes é feito em Brasília, projetos enlatados, feito dentro de uma sala de ar-condicionado, manda de lá para cá, como se tivessem, ou como se soubessem o que as pessoas querem. Por isso que muitas leis são mortas, por isso que muitas leis não saem do papel, porque elas não são execuíveis. Então, a gente precisa ter maturidade para entender isso, esse processo. Então, a inclusão, ela faz hoje parte da minha vida, de todos os sentidos. Em 2021, o meu irmão começou a notar, a gente sempre foi notando que ele escutava um pouco ruim. Meu avô tinha surdez e usava um aparelho auditivo. Mesmo com o aparelho auditivo, ainda não ouvia tão bem. Uma tia minha passou pelo mesmo problema. E o meu irmão, a gente foi detectando. Só que depois de umas grandes situações difíceis que nós tivemos, a gente notou que ele ficou cada vez mais surdo. E foi feito um diagnóstico de que ele estava perdendo a sua audição e hoje ele é transplantado, ele é uma pessoa com deficiência. e assim, em 2021, há dois anos. Então, assim, por incrível que pareça, hoje eu tenho na minha casa. Mas a minha luta de anos e anos, eu nunca tinha uma pessoa, eu não tive uma pessoa com deficiência. Mas eu acho que se tornou bandeira de vida, se tornou algo que eu carrego todos os dias, aonde eu passo, seja falando num programa, seja nas atividades, mas seja no dia a dia dentro de casa, a inclusão, para mim, faz parte, porque veio natural. eu comecei a sentir a dor das pessoas. Eu tenho amigas que não estão só, que não é, por exemplo, ah, eu vou fazer uma audiência pública quando eu era vereador, ou eu vou defender uma pauta, porque essa pauta é interessante para mim, ganhar voto. se você procurar saber das meninas do Fórum de Mulheres com Deficiência, da Associação Amor e de tantas outras associações, quantas vezes na campanha eleitoral minha de vereador eu fiz uma reunião para pedir voto ou coloquei vocês têm que votar em mim. Nunca. inclusive na própria Associação dos Autistas nós tivemos dois candidatos a vereadores. Dois candidatos a vereadores. Inclusive algumas pessoas ligadas a mim depois que eu perdi o mandato que continuasse, as pessoas disseram, você é besta, o que é que você tem que você ainda continua apoiando essa causa? Aí eu disse, você falou bem, eu apoio a causa. Não as pessoas. Não é porque fulano vai ser candidato, porque esse clano vai ser candidato, porque fulano vai lhe passar a perna. E é gente, ninguém passa a perna em ninguém. Na verdade a pessoa passa a perna nela própria se ela quiser passar a perna. E na verdade também, muitas das vezes não é passar a perna, as pessoas têm o direito de serem o que elas quiserem. Se eles se A, se B ou se C. Por exemplo, eu tenho amigos, inclusive que foram candidatos que são meus amigos, porque eu acho que o espaço, que tudo na vida, se a gente souber, é capa para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, é claro que a política existe uma disputa, claro que são 23 vagas hoje na Câmara Municipal de Mossoró. Eu não consegui entrar mesmo, tendo 1.424 votos, tendo mais votos que sejam os eleitos. Teve uma sequência de situações que me prejudicaram, mas eu olho para a vida com esperança. Eu sou aquela pessoa otimista, eu sou uma pessoa resiliente. Eu aprendi a ser, na verdade. Antigamente eu reclamava muito. Mas hoje, se acontece algo que não sai como eu quero, algo que me machuca, eu sinto, mas não paro. Até descanso, mas olho para frente e sigo, porque eu acho que a Bíblia me impulsionou muito. A presença com Deus me impulsionou muito, porque todos os grandes homens da Bíblia passaram por situações difíceis. Se você olhar, todos os reis e governadores, antes de ser rei e governador na Bíblia, eles passaram por um grande deserto. é quem sou eu, um mortal, um simples mortal, para querer não passar por dificuldade, para querer não enfrentar decepção, para querer não passar por situações difíceis. A gente está aqui, para tentar fazer a inclusão em um modo amplo, geral, e com muita fé em Deus, pedindo a ele sabedoria, para que a gente possa ser sempre justo. A gente não pode fazer tudo, a gente não pode fazer ou suprir sempre todas as expectativas das pessoas, mas a gente pode tentar ser um ser humano melhor, aonde quer que a gente esteja, seja na política, seja na vida da gente pessoal, seja onde quer que você esteja. É isso. E aí, na última eleição, como você está falando desse assunto, você esteve junto com Cláudia Regina, vocês eram do DEM, agora você está sem partido, mas como é que está a sua relação com ela? Vocês ainda são próximos? Tem ali aqueles conselhos, é que ela troca aquele diálogo? Olha, na verdade, acho que a vida é muito feita de ciclos, eu convivi com Cláudia há mais de 20 anos, mais de 20 anos, nós estivemos juntos, em parceria, eu trabalhando com ela, ocupei alguns espaços, ela sabe do amor, da luta, da força de vontade, de toda a minha dedicação que eu sempre tive, depois eu fui vereador, quando ela não esteve mais na prefeitura, continuei ali correspondendo, estando junto, apoiando, em todos os aspectos da vida, mas infelizmente, depois da minha não reeleição, a vida mesmo, o natural da vida, nos fez que nós estivéssemos politicamente, e eu até, pela própria necessidade financeira, de sobrevivência, ocupei um espaço com o deputado Kleber Rodrigues, que me deu a mão na hora que eu mais precisei na vida, e Cláudia esteve junto em um outro projeto, mas o respeito, o bem-querer, o desejo que tudo na vida dela dê certo, que tenho certeza que ela deseja o mesmo na minha, eu acho que a vida é feita disso, de respeito, a gente vai passando por ciclos, a gente vai passando por momentos, a gente tem pessoas, que fazem parte da vida da gente, que em determinados momentos, não estão tão perto, mas que o respeito continua. É isso, respeito acima de tudo. De tudo. Petras, e você falava agora de parcerias, com o Kleber Rodrigues, mas também tem outros nomes, você sempre busca, essa mão amiga, para poder conduzir os trabalhos, e tem emenda, no início do ano, você destinou emenda, junto com, acho que foi com o Kleber Rodrigues, para a AMOR, que é a associação de amigos e pais de autistas aqui, e de pessoas contra o DH, de Moçorói e região, então é um trabalho que realmente precisa de muitas mãos, não é Petras? Com certeza, na verdade, ninguém faz nada sozinho, e eu não poderia jamais deixar de frisar, a importância que o deputado Kleber, que o amigo Kleber Rodrigues teve na minha vida, porque foi ele que me deu a mão, mas foi ele que me deu principalmente o impulso, para que a gente continuasse fazendo um trabalho para as pessoas, o maior desespero que eu tive, quando eu perdi o mandato de vereador, foi como era que eu ia continuar defendendo as pautas, como era que eu ia continuar ajudando as pessoas, e foi quando o Kleber chegou, e hoje nós olhamos para trás em dois anos, sem mandato, eu não tenho mandato, eu não sou vereador, eu não fui eleito, mas a gente conseguiu através do deputado Kleber, algumas leis que hoje são fundamentais, na verdade são as maiores leis voltadas à pessoa com deficiência no estado do Rio Grande do Norte, nós temos a mudança da validação, o projeto, a lei na verdade, que muda o prazo de validade de um laudo do autista, porque por exemplo, a cada três meses você tinha que renovar um laudo, hoje uma consulta é 600 reais, por exemplo, se você quiser marcar uma consulta particular com a doutora Áurea, hoje demora três meses, então como é que um pai de família, como é que um assalariado vai viver com uma situação dessa, então através do deputado Kleber a gente conseguiu, a gente conseguiu também agilizar em tempo recorde, que foi um pedido da Associação Amor, a redução da carga horária por funcionário público estadual que tem um filho com deficiência, só sabe quem tem um filho, quem tem que acompanhar nas terapias, quem tem que dar toda assistência, o quanto muitas das vezes, ou o pai ou a mãe ou o responsável, ele tem que inclusive deixar o seu emprego, porque tem que acompanhar os filhos, então aí vem aquele link, o político sábio, o político comprometido, ele tem que construir junto, ele tem que ouvir, o deputado Kleber nos deixou, o mandato, ele sempre dizia, o meu mandato, a extensão do meu mandato, é através de Petras, em Mossoró, no Vale do Açú, em Governador, em Areia Branca, porque a gente também tem esse contato com as instituições dessa região, pessoas que a gente construiu um laço de amizade, de bem querer e também de trabalho, então teve tudo isso, e paralelo a isso também teve esse investimento de 40 mil no ano passado, que já está na conta da instituição, não foi só dizer que, ah, eu mandei uma emenda, não, está na conta da instituição, a emenda, esse mês nós vamos ter uma realização, a associação vai realizar uma capacitação para a turma que está na educação, que é importante, é importante que o auxiliar, é importante que o professor, é importante que as pessoas que estão na educação saibam como lidar com a pessoa com deficiência na sala de aula, sobretudo com o autista, e também já tem a novidade que esse mês mesmo, o deputado chega com mais uma emenda, ele vem anunciar o apoio de mais uma emenda, um valor de 50 mil reais, para outra instituição de Mossoró, também voltada à área da inclusão, então o trabalho não para, é muita coisa, minha cabeça, quem me conhece, diz assim, ele é ligado no 220, e é isso mesmo, eu estou aqui com você, eu estou falando com vocês, eu estou falando em projetos, já estou pensando em outros, em coisas novas, em reinventar-se, eu costumo me reinventar, bem, se eu não tivesse me reinventado, hoje eu não estaria aonde eu estou, eu não estou ainda onde eu desejo chegar, mas eu olho para trás, eu sou muito grato a Deus, e as pessoas que me ajudaram, porque eu vi que eu consegui me manter, todo mundo dizia, ah, ex-ariador, ah, uma pessoa sem mandato, ah, isso, ah, aquilo não consegue chegar, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, mas se você tiver perseverança, se você tiver força de vontade, sobretudo se você tiver humildade, para entender o seu tamanho, hoje no processo, você chega adiante. Petras, a gente continua daqui a pouco, com esse super papo, Petras está praticamente abrindo o coração aqui, Petras, para você aí de casa, então se você está gostando do nosso programa, não perca o segundo bloco, que a gente vai ter muito mais assunto, projetos, indicações, atuação do ex-vereador aqui de Mossoró, e também do assessor especial, da Secretaria de Assistência Social, e Cidadania de Mossoró, então não perca o nosso segundo bloco, a gente volta já. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão, por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência, a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a Receita Tributária da União, e isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita, ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes. E vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional. Porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%. Zika, 1.622%. Chikungunha, 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto. Não deixar a água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Petras Vinícius. Você já deve ter ouvido falar esse nome. Ele é ex-vereador de Mossoró e agora assessor especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Petras, a gente falava no primeiro bloco sobre um pouco da sua trajetória, sobre amigos, relação com a política, com a vida, enfim, um aprendizado nesse tempo todo da sua trajetória. E nesse segundo bloco a gente fala sobre os projetos que Petras tem muitos. Inclusive foi eleito o vereador do ano, foi eleito o vereador também mais atuante lá na Câmara enquanto estava no seu mandato. E aí, Petras, a gente pode falar nesse segundo bloco sobre a questão da pessoa com deficiência que você viabilizou enquanto era vereador um projeto que institui escolas bilíngues, né? Como funcionava essa ideia? Como funciona essa ideia que inclusive é um projeto aprovado, né? Está sendo executado no município? Olha, ainda não. Infelizmente, né, a escola bilíngue é uma escola que trata a Libras como língua materna. É um avanço, né, e foi construído junto com a Associação de Surdos, né, inclusive uma associação que eu fui parceiro, passei quatro anos do meu mandato parceiro construindo junto, não só através de leis, mas também através do apoio, muitas das vezes até o apoio para que os eventos pudessem acontecer, porque eles sempre tiveram muita dificuldade. E hoje, graças a Deus, eles têm, né, a gestão atual, têm o apoio através de fomento, eles têm uma sede nova que a gestão também disponibilizou, né, eu acho que isso é um avanço, né, não se avança tudo de uma vez, mas nós temos avanço. Um avanço importante também é que hoje nós temos os intérpretes de Libra no município de Mossoró, né, as salas de diálogo, os alunos que têm surdez no município de Mossoró, né, inclusive o prefeito Alisson anunciou há duas semanas, né, eles têm uma parceria com a associação. São duas ações importantes, uma do fortalecimento da associação, mostra diálogo, mostra a sensibilidade da gestão, como também a contratação para que o aluno com surdez no município de Mossoró possa ser contemplado. Então, a gente acredita muito nisso, né, a gente acredita principalmente na força do diálogo e na sinceridade. Por exemplo, ah, a gente pode avançar nessa pauta, nessa a gente não pode, nessa a gente não pode. Por quê? Eu sei o que é poder público, eu já tive num cargo, inclusive, de secretário do município. Nós enfrentamos greve, nós enfrentamos movimentos e eu aprendi muito, principalmente com o dia a dia, de que nós não vamos conseguir resolver e avançar em todas as pautas. Isso faz parte, se você olhar em todo o governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, seja em qualquer que seja a prefeitura sempre vai ter problema. Nós temos problemas estruturais de anos e anos, nós temos situações dificílimas. Eu fui variador de oposição e sempre que eu ia cobrar algo, eu fazia uma autoavaliação se eu não estava agindo somente para jogar para a plateia, se eu não estava agindo somente para fazer algo de forma errada. Então, eu tinha sempre um equilíbrio, eu cobrava, eu fiscalizava, eu apoiava, mas eu sempre tinha aquele meio termo, porque eu sei das dificuldades, eu sei que a gente não pode avançar em tudo, mas a gente precisa dizer às pessoas, isso pode, isso não pode, é a curto, é a médio, é a longo prazo. Então, a gente está, e hoje estamos na gestão, faz um mês apenas que eu estou, mas a gente já tem conversado com muita gente, conversado com muita instituição, a gente já tem dialogado, já tem colocado alguns pontos, já tem avançado em alguns pontos, desde que a gente assumiu, nós já temos, inclusive hoje, uma pessoa com deficiência, que é a Camila Moraes, coordenadora, da coordenação de políticas públicas para a pessoa com deficiência, pela primeira vez na cidade de Mossoró, uma pessoa que tem deficiência falando, tem inclusive um lema, muito forte das pessoas com deficiência, que traz sobre isso, nada sobre nós, sem nós. Então, pela primeira vez na cidade de Mossoró, Camila, protagonizam a história da pessoa com deficiência, posteriormente, nós vamos ter mais e mais oportunidades de outras pessoas com deficiência estarem também no rol do município, porque a gente tem, inclusive, que olhar dessa forma. Porque muitas das vezes, bem, inclusive, indo para a área da inclusão no mercado de trabalho, as pessoas só querem cumprir a lei da cota, mas acham que a pessoa com deficiência não tem a habilidade para ganhar mais do que uma pessoa que não tem deficiência. Tem. Muitas pessoas com deficiência têm qualificação, têm preparo e podem assumir qualquer que seja o cargo. Entendeu? Por que uma pessoa com deficiência não pode estar aí prefeito um dia, prefeita, não pode ocupar qualquer que seja o lugar? A gente tem que acabar com o capacitismo. A gente tem que pensar, né, e olhar sempre para frente. Então, a gente tem essa perspectiva, tem Camila, a gente já tem hoje os intérpretes na sala de aula, a gente tem, né, o apoio às associações, nós tivemos uma linda caminhada organizada pela Associação Amor, mas que teve a parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró, levando aí Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, fazendo todo esse envolvimento e a gente viu a Avenida Rio Branco tomada de gente no Dia Mundial do Autismo num trabalho de conscientização. Ah, isso é simples uma caminhada? Não é simples, não. É um marco. Você vê a Prefeitura integrada junto ao movimento da Associação, fortalecendo o trabalho que aquela associação faz, levando a conscientização para o público em geral, inclusive, nós estamos também esse mês inteiro nos CRAIs, nos equipamentos da Assistência Social e Cidadania, levando roda de conversas para esclarecer a população sobre o direito dos autistas. Às vezes, tem uma mãe que tem um filho com autismo e ela não sabe que ele tem direito e de repente ele pode ter um benefício para ajudar já a custear no seu tratamento. Então, nós estamos em todos os CRAIs da Assistência Social e Cidadania do município tendo essa roda de palestra. No dia 28, nós vamos ter uma capacitação para todos os funcionários que trabalham na rede. A gente tem a discussão também em unidades básicas de saúde e a gente quer que isso ainda seja maior. Tem sido passos que foram dados esse mês. Nós estamos há um mês, desde que o prefeito convidou, que lomeou a gente e ele tem nos pedido sempre, cobrado. Olha, eu quero que avance, eu quero que as pautas possam chegar e tem tantos outros projetos que estão sendo construídos e que, se Deus quiser, num tempo curto serão apresentados à população do Mossoró. A gente tem discutido com secretaria, por secretaria e, se Deus quiser, isso vai avançar. Petras, e falando sobre a questão da pauta da inclusão, você acabou de tomar posse, na novidade para quem está acompanhando o programa, Petras, acaba de tomar posse no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, mais aí uma incumbência, uma competência para você, Petras. Isso mesmo, na verdade, eu e mais representantes, tanto da sociedade civil, representantes da população, representantes de vários segmentos da cidade de Mossoró, estiveram hoje sendo impostadas, agora há pouco, às duas horas, após se foi dada pelo prefeito Alisson de forma virtual, porque algumas pessoas não poderiam estar, então foi feita mesmo assim de forma virtual. nós estamos assumindo, eu sou, na verdade, suplente, Camila, que é a titular, mas o nosso intuito principal é o envolvimento do poder público, fortalecendo o trabalho fiscalizador, o trabalho que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de indicar ações que possam ser feitas, a gente quer fortalecer o Conselho da Pessoa com Deficiência, para que de forma ordeira, de forma equilibrada, a gente possa ter ações concretas sendo desenvolvidas pelo município e chamando o Conselho para perto, ouvindo todas as pessoas que estão lá que representam as pessoas com deficiência, que representam os órgãos públicos, que representam as instituições, sejam elas privadas, seja quem quer que seja, o nosso intuito, o intuito da gestão municipal é o diálogo e a construção junto com as pessoas. Isso mesmo, tem que ser assim, né Petras, não adianta vir a formação de políticas públicas de cima para baixo, ou então vamos aqui usar do poder executivo para o povo, sendo que o povo é quem sente na pele, é que sabe ali onde tem as deficiências, onde falta ali uma mão do poder público, né? Com certeza, tem que ter, eu só acredito naquilo que é construído junto, Bacana. Petras, a gente segue aqui pelas pautas, né, que você defendia lá na Câmara, continua defendendo, né, mas uma delas nos chamou a atenção que é a questão do Setembro Verde, né, que seria direcionada ali justamente para essas pautas de inclusão, né? Isso mesmo, Setembro Verde, né, que é o mês de conscientização, mês de trabalho, mês, né, de luta, de fortalecimento da pessoa com deficiência, né, trata de todas as pessoas com deficiência, porque nós temos o mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, nós temos, né, outros, como, por exemplo, o Outubro Rosa, que fala do câncer de mama, o Novembro Azul, né, que fala também, né, do cuidado do homem, da saúde do homem, mas nós temos e precisamos fortalecer cada vez mais, eu acredito muito que a cada mecanismo que a gente cria, que a cada frente parlamentar voltada a essas áreas, a gente está criando uma rede ainda maior, a gente está criando possibilidades para que a gente possa discutir e chegar aí, né, a denominadores comuns, alternativas ao apoio, né, no caso do que a gente está falando, da pessoa com deficiência. Então, esse setembro verde foi, né, apresentado e hoje é ali na cidade de Mossoró para que a gente possa ter essas atividades. A gente também criou a frente parlamentar, que foi já no finalzinho do nosso mandato, uma frente parlamentar, né, que busca, né, debater o direito dos autistas. Por que foi no finalzinho do mandato? Nós passamos o mandato todo, do início ao fim. Inclusive, a pauta do autismo, quando ninguém nem falava em autismo, ela começou a ser falada no nosso mandato, depois de uma reunião que a gente fez na casa de uma pessoa que tem um filho com autismo, né, e naquele momento a associação estava engatinhando, né, não estava nem reconhecida em municipal, hoje nós já temos reconhecimento municipal, temos reconhecimento estadual, que também já foi através da gente com o deputado Kleber, né, nós... Ela é muito nova, 2017, né, a associação amou. Isso mesmo, então, assim, hoje, quando a gente olha para trás, por mais desafios que a gente tenha, a gente vê o quanto a gente avançou, e a gente só avançou porque a gente caminhou junto. Associação, né, a Câmara, parceira, o meu mandato, eu sempre dizia, o meu mandato é da associação, e todas as pautas a gente discutia junto. Eu utilizava a tribuna defendendo o direito deles, a gente tem a lei do símbolo do autismo na placa de pessoa com deficiência, que é uma importância, porque o autismo é uma deficiência que não é vista a olhos nus, como você vê um cadeirante, como você vê uma pessoa que é deficiente visual. O autista, você não sabe, muitas das vezes ele é julgado, né, quantas das vezes a mãe está em uma fila preferencial e as pessoas olham e dizem assim, ah, menino mal educado, menino mimado, e não é, porque aquela criança, ela tem o transtorno do espectro autista, passa também pela empatia, né, e por isso que também todo esse trabalho que é feito de conscientização é importante para que as pessoas entendam o que é o autismo. Aí lá em 2017, quando a gente começou a apresentar a semana de conscientização do autismo, quando a gente começou a apresentar o símbolo do autismo nas placas de deficiência, quando a gente começou a apresentar projetos que fortaleçam essa política pública, que inclusive era pioneira. Algumas dessas leis, quando a gente apresentou aqui, nem nacional, nem federal tinha, hoje tem, depois que a gente deu o start aqui, porque era pouco falado. A gente não via, você não via falar como você vê falar hoje no autismo naquela época. Então a gente foi pioneiro, a gente foi tocando um trabalho, esse trabalho foi se fortalecendo, outras pessoas foram se somando, né, depois de um tempo também a gente teve esse contato com o deputado Kleber que vem nos ajudando muito a nível estadual e eu acredito muito que toda essa engrenagem, todas essas pessoas, todos esses atores juntos, a gente cria um ambiente favorável, principalmente não perdendo a constância, principalmente não perdendo, ah, se eu tivesse perdido o mandato, tivesse, ah, não vou mais tocar isso. Eu não posso deixar. Eu poderia ter feito isso, ah, eu vou tomar conta da minha vida, eu vou pensar aqui arrumar um emprego, trabalhar, ou apenas pegar uns projetos e apresentar a Kleber na Assembleia até para prestar conta do meu trabalho, mas não. Eu tenho uma corresponsabilidade, eu sei o quanto as pessoas esperam por mim. Tem gente que olha para mim com a esperança de que o meu trabalho pode mudar a vida delas. Você já imaginou o quanto muitas das vezes a gente inspira pessoas que olham para a gente como uma esperança para elas. Então, eu vejo a minha vida como isso. E todos os dias, até nos momentos que eu tive vontade de desistir de tudo, pelas dificuldades, pelo cansaço, pelas decepções, eu pedi a Deus que me desse força e que me dissesse. Se Ele queria que eu continuasse, todos os sinais que Ele me deu até hoje foi que eu não desistisse da luta. Petras, e foi durante o seu mandato também que você cobrava a acessibilidade durante o Mostro da Cidade Unina, que é o maior evento que nós temos aqui no município, inclusive também tem quadrilha inclusiva, quero que você fale sobre esse projeto para quem está em casa. Isso mesmo, a gente precisa ter todos os espaços inclusivos e eu cobrei que nós pudéssemos ter o Mostro da Cidade Unina e hoje nós temos o Mostro da Cidade Unina com front stage para as pessoas com deficiência, mas não só isso, porque a gente não quer se agregar, mas o front stage ele vai facilitar que, por exemplo, um cadeirante ele não possa ficar lá atrás sem ver o show direito. A gente quer que ele fique lá na frente, mas paralelo a isso a gente quer garantir que por mais que ele não queja ficar no show, se ele quiser ficar com alguém lá atrás a gente possa ter rampas de acesso e graças a Deus hoje, depois que o prefeito Alisson assumiu, nós temos todo o corredor cultural acessível, nós temos as rampas em todas as praças, nós temos a acessibilidade, nós temos a chegada, inclusive para próximo, se quiser descer ali próximo ao palco já tem todo esse trabalho, e a gente quer, ah, tem, mas precisa muito mais, cada dia vai precisar, a gente vai conseguir avançar aqui e sempre que a gente avançar a gente ainda vai querer muito mais, isso é normal, é normal e a gente tem que lutar mesmo para avançar cada vez mais, a gente não quer de forma alguma dizer assim, ah não, fez isso aqui não vai fazer, não, vamos, cada dia nós vamos procurar uma forma diferente de fazer com que a inclusão chegue e aconteça no município de Mossoró. E aí, falando sobre essas ações, eu li em algum canto que você tem uma conexão muito grande com o mar, foi por isso que surgiu o projeto Praia para Todos? Com certeza, só eu não lhe respondi a questão da quadrilha junina, nós temos uma quadrilha, que é uma quadrilha do Fórum de Mulheres com Deficiência que nós apoiamos, ajudamos, coordenamos junto com elas, que é a quadrilha junina Inclusão Com Paixão, que é uma forma de mostrar as pessoas com deficiência que elas podem ocupar os espaços, que elas podem fazer aquilo que levanta a autoestima, pode ter esse envolvimento com as pessoas, mas também para o cidadão no todo entender a importância da gente ter espaços acessíveis e da gente respeitar todas as pessoas. Aí, a quadrilha que é formada em pessoas com deficiência dá o surdo, cadeirante, autistas, a única do Brasil, ela deu um start, inclusive no ano 2019 a gente se apresentou em mais de 20 cidades e isso foi um boom onde chegava e emocionava as pessoas e junto com isso nós temos também, como você falou, o Praia para Todos, que é um projeto de inclusão social na praia. Na verdade, é um chamamento para que as pessoas entendam a importância de estar em qualquer lugar e a gente ter acessibilidade. O que é que a gente faz? A gente tem um projeto que garante cadeiras anfíbias, prancha, caiaque, tudo adaptado para que a pessoa com deficiência tome um banho de mar assistido e diferentemente de outros locais no país, nós temos um dia D, que é um dia festivo onde nós temos a UERN, a Faculdade Católica com os alunos de fisioterapia ajudando nesse banho assistido, nós temos fit dance, nós temos Beth e Jami cantando, nós temos som, animação, alegria, temos caravana vindo de várias cidades, por quê? Ah, mas não pode ser inclusão só um dia, jamais, o que a gente quer é chamar a atenção das pessoas, dos parceiros e do poder público para que eles possam adquirir e ter fixo esse projeto para que a gente tenha o ano todo para ir acessível, para se o cadeirante quiser ir hoje em Tibau ele ter. Inclusive, eu vou logo contar a novidade que essa semana mesmo, essa semana não, na próxima semana o deputado Kleber vai estar aqui entregando uma emenda de 50 mil reais à Faculdade Católica, que é a nossa parceira, para que ela possa adquirir cadeiras, caiaques e pranchas anfíbios para que a gente tenha aqui fixo e a faculdade possa fazer um projeto de extensão em parceria com a Prefeitura de Tibau, com a Prefeitura de Mossoró e que a gente possa ter o ano todo o banho assistido na Praia de Tibau. Que bacana, o projeto é muito lindo, é muito emocionante, nós aqui da TV Câmara já cobrimos algumas edições e é muito bacana. Petras, quero agradecer a sua presença aqui no programa Diálogo e Política, tenho certeza que quem está em casa acompanhou atentamente o seu trabalho, a sua trajetória, aqui as ações em prol da inclusão é um trabalho muito bacana e seja sempre muito bem-vindo, venha sempre, porque assunto teria para explorar aqui até mais por dois ou três programas. Eu que agradeço bem e agradeço a todos que fazem a Câmara Municipal de Mossoró, mando um abraço para todos os funcionários, todos os amigos, todas essas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer, a alegria de trabalhar quando estiver vereador na Câmara Municipal de Mossoró, desejar aí um excelente restinho de dia para todo mundo e dizer que estou à disposição, estou à disposição para o diálogo, estou à disposição para a Constituição, estou à disposição, eu costumo dizer que eu sou pau para toda obra, né, a gente se vira nos 30 às vezes as pessoas dizem, como é que você dá de conta de tanta coisa? É trabalho, é igreja, é família, é amigos, é as instituições que você se associa para ajudar, para contribuir e eu costumo dizer às pessoas que a minha vida é isso, se isso for tirado de mim, eu piro, eu passei um tempo na minha vida que eu estava meio desorientado da cabeça porque eu não tinha essa vivência, eu não tinha esse dia a dia, então eu preciso disso para viver, para respirar e para sentir que minha vida de fato tem sentido e eu estou no caminho certo. Bacana, muito obrigada pela presença. E você que acompanha a TV Câmara Mostro Auro, você já sabe, toda terça e quarta-feira nós temos as transmissões ao vivo das sessões ordinárias, sempre às 9 da manhã pelo canal 23.2 da TCM e também através do nosso novo parceiro a Telecab pelo canal 2. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo programa. Tchau.